Pixelossauros, 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 olha pra mim, Pixelossauros, sabia que eu tô gravando? Ah, você tá com vergonha? Como assim? Não vira as costas pra câmera não? Ah, eu tô gravando, mas o Pixelossauros tá com vergonha. Mas, galerinha, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, que é tentar entrar no mundo do Detona Ralf. Eu não sei se é possível isso, mas eu tenho todos os itens que é preciso pra fazer essa espécie de portal pra entrar no mundo do Detona Ralf. Eu não sei como que funciona, mas antes de eu começar essa mini-aventura aqui, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Então, nesse baú aqui eu tenho todos os itens que eu preciso pra fazer esse portal. Então, eu vou abrir no 3, é 1, é 2, é 3 e... Nossa, parece meio estranho, né? Esses itens, mas logo logo eu vou explicar como ele funciona. Então, antes de eu pegar esses itens, eu tenho que botar alguma coisa pra me proteger, porque eu não sei o que vai ter naquele mundo, né? Eu nunca fui no mundo do Detona Ralf, então eu posso encontrar qualquer coisa lá. E eu vou aqui, deixa eu ver qual baú que é, esse não, esse não, eu acho que é esse, é esse mesmo. Nesse baú tem a minha roupa de... A minha roupa de Conserta Félix. Não parece muito ele, mas eu tenho um martelo. E esse martelo é igualzinho o do Conserta Félix. É, eu não sou muito bem em fazer fantasias, então eu fiz esse daqui. É, não tá tão igual, mas dá pro gasto. Então, você vai precisar do martelo do Conserta Félix, você vai precisar de um videogame... Eita, não! Eu quero esse videogame. Você vai precisar desse videogame, é, de... Oito Headstones e um botão. E isso é os únicos itens necessários pra fazer o seu portal pro mundo do Detona Ralf. Então, primeiro, vamos colocar o Nintendo... O Nintendo... É, é o Nintendo mesmo. O nome desse videogame é Nintendo, mas pode ser qualquer videogame. É, então você coloca o videogame no chão e em volta você vai colocar as Headstones. Então, a gente coloca em volta do videogame as Headstones. Deu certinho. Então, aqui na frente você faz um buraco. Opa! Eu quebrei a Headstone. Então, você faz um buraco aqui na frente. Deixa eu repor essa Headstone aqui. E você coloca o botão bem aqui nesse lugar aqui do buraco. Ainda não tá pronto. Você tem que pegar os pistões, colocar um pistão aqui, um pistão aqui e um pistão aqui. Eita! E um pistão aqui. Beleza! Agora a gente tá prontinho pra abrir esse portal. É só... Eita, pera! Faltou um pistão aqui. Então, agora a gente tá prontinho pra ativar esse portal. Tá o videogame aqui no meio, as Headstones em volta e os pistões. Então, é só você falar, conserta Félix e apertar o botão que você vai ir pro mundo do Detona Ralph. Então, eu vou falar. É um. É dois. Todo mundo disse comigo. É três e... Conserta Félix! Pera! Pera! Não! Não aconteceu nada. Galera, é... Não aconteceu nada. Pera! Ha! Nossa, eu sou... Eu sou muito burro. A gente tem que tá com o martelo na mão, né? Dã! Então, agora é a segunda vez. Então, vamos lá. No três, vocês dizem comigo, conserta Félix! Então, é um. É dois. É três. E... Conserta Félix! Ai! Caramba! Funcionou! Galerinha, funcionou! Eu tô no mundo do Detona Ralph. Caraca, eu entrei dentro do videogame. Caramba! Que legal! Olha isso! É igualzinho no filme. Só que tá faltando algumas salas, mas... Provavelmente, eles vão criar mais. Mas, galerinha, mesmo assim, eu tô no mundo do Detona Ralph. Cadê todo mundo? Não... Se eu não me engano, essa é a parte onde tem mais personagens no filme. Nossa, que estranho. A central. Não tem ninguém. Será que tem alguém aqui dentro? Caramba! Não tem ninguém! Ah, não. Ah, não. Isso não é bom. Será que tem alguma sala de jogo funcionando? Ai, que que é isso? É... Deixa eu dar um zoom. Ah! Pac-Man! Eu gosto muito do Pac-Man! Ih, tem um carrinho aqui. Será que eu devo... Ah, eu vou entrar. Já foi. Caramba! Nossa! Eita! Não, eu não acredito. Ah, não. Galerinha. Ai, meu carrinho foi embora. Ai, meu Deus. Eu tô... O mundo do Pac-Man! Que legal! E o que que tem aqui? Ah, são os pontos. E aqui tem o labirinto do Pac-Man. Eu vou tentar passar esse labirinto pra ver o que que eu ganho. Vamos vir aqui. E vamos andar pra cá. Ah, não. Ai, caramba. Eu vou se perder aqui. Eu tô perdido. Pera, pera! Hã? Eu consegui? É sério isso? Tem uma medalha aqui. Será que eu ganhei o jogo? Mas cadê os vilão? Cadê o Pac-Man? Ninguém tá aqui. Só tem o prêmio. Eu ganhei o colar. O colar, não. A medalha do ganhador, né? Que estranho. Eu ganhei uma medalha, mas não tem nenhum vilão. Assim fica fácil, né? Ganhar o jogo do Pac-Man. Mas, galera. Eu vou tentar ir em outro lugar. Vamos lá. Procurar a saída desse negócio. Ai, meu Deus. Vai demorar. Eu acho que fica pra cá. Vamos ver se a gente consegue achar. Achei. Achei a saída. Ai, não. Eu tô sem o meu trilho. O meu trilho, não. O meu carrinho. Eu vou ter que ir a pé. Então, vamos lá. De a pé. O caminho não é tão longo assim. Ah, você tá aqui, né, carrinho? É, você fugiu de mim. Mas, galera. Tem um jogo aqui também. Vamos ver que jogo é esse. O que que tá acontecendo naquela placa? O que que tá acontecendo naquela placa? E Street Fighter. Caramba! Por que tá fechado? Ah, não. Acho que tá em construção. Não sei. Parece que todo mundo resolveu sair desse jogo. Não tem ninguém. Tá mó vazio. E... E que sala é essa? É... Galera. Eu acho que essa é a sala do Conserta Félix Júnior. Ou melhor, do Detona Ralph. Caramba! Tem um carrinho aqui. E eu vou entrar nesse carrinho. Eu tô... Eu tô muito ansioso pra ver o mundo do Conserta Félix Júnior. Porque eu gosto muito do Conserta Félix Júnior. Eu quero muito perguntar muitas coisas pra ele. Caramba! Olha isso! É o prédio do Conserta Félix Júnior. Que legal! Tem um monte de andar. Eu vou subir. Eu vou subir. Porque eu quero muito ver o que que tem aqui em cima. Mas, galerinha. Já vai deixando o like se você deixou. Porque se você não deixou. Porque, nossa. Tá sendo muito legal. Eu nunca tinha vindo pra esse lugar. E... Nossa! Que legal! Que legal! Caramba! Tem uma piscina congelada aqui em cima. E... Não tem mais ninguém. O que que tem aqui? Ai! Ai! Caramba! Quase que eu caí! Cadê todo mundo? Tá vazio! Caramba! Eu quase caí! Pera! Tem alguma coisa ali! Ah! Eu não acredito! É ele! É o Ralph! Galera! É o Detona Ralph! Caramba! 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 Eu encontrei o Detona Ralph! Não! Eu preciso perguntar alguma coisa pra ele. Eu preciso perguntar aonde que tá todo mundo. Porque não tem ninguém aqui do jogo. Será que tem alguém aqui no prédio? É aí! Ai caramba! Vou bater na porta! Eu vou bater nessa porta! É! Tem alguém aí? Caramba! Ninguém tá respondendo! Tem alguém aí? Ah não! Ah não! Ah! Eu vou entrar! Eu vou entrar! Entrei! Não! Pera! Não! Nossa! Não tem nada aqui! Caramba! Levaram tudo embora! Será que eu tô fugindo de alguém? E olha que legal! O computador... O computador não! A tela igualzinha do filme! Porque pra quem não sabe, no filme ele mostra a tela do jogo... No jogo não! Da... Aí vocês entenderam que legal! Que legal! É como se fosse a tela do computador, da tela do computador do videogame! Porque pra quem não sabe, a gente tá dentro de um jogo! Então olha aqui! O Detona Ralph! Eu vou tentar falar com ele! E aí, Detona Ralph! Beleza? Eu tenho uma medalha! Ai! Que isso! Não! Galera! Ele tá me batendo! Ai caramba! Ele tá atrás de mim! Não! 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 Eu sou seu amigo! Por que você tá correndo atrás de mim? Galera! O Ralph tá correndo atrás de mim! Sobe a escada! Tomara que ele não saiba subir a escada! Tomara que ele não saiba subir a escada! Galerinha! O Ralph tá tentando roubar a minha medalha! Ai caramba! Será que ele tá fazendo igual do filme? Porque pra quem não sabe, no filme, ele quer pegar uma medalha! Eu vou bater nele! Ralph, por favor! Eu tenho muitas perguntas pra fazer pra você! Eu sou o seu fã! Por favor, não me bata! Ai caramba! Galerinha! Eu não quero lutar com ele! Mas eu acho que eu vou ter que lutar! Caramba! Caramba! Olha! Sua casa aqui é muito bonita! Ralph! A sua casinha é muito bonita! Ó! Ai parceria! Por favor! Por favor! Não! Ai caramba! A galerinha! Eu desisto! Eu vou ter que lutar com ele! Porque ele tá me batendo toda hora! Eu vou lutar com ele! Galerinha! Desculpe! Mas Ralph! Eu vou ter que lutar com você! Não! Você não tá aqui! Eu sou o Concerta Félix Jr. E você vai ser derrotado! Ah! Ralph! Você é muito mal! Ih! Pronto! Consegui! Eu derrotei o Ralph! Galera! Eu consegui detonar o Detona Ralph! Caramba! E agora? Será que ele vai renascer do bem? Eu... Eu tenho quase certeza que ele vai renascer do bem! Ele sempre foi um vilão! Mas no filme ele acaba se tornando do bem! Então tomara que ele volte continuando do bem! Então galerinha! Esse foi o vídeo! E espero que vocês tenham gostado! É! Eu consegui derrotar o Detona Ralph! Ele queria pegar minha medalha! Ele podia ter pedido educadamente! E eu poderia dar a medalha pra ele! Mas infelizmente ele veio me atacar! Então galera! Me desculpem pra quem ficou triste! Por eu ter derrotado ele! Mas espero que vocês tenham gostado! Até o próximo vídeo! E fui! Tchau! Tchau, tchau.